Olá, pessoal! Vamos resolver agora umas expressões numéricas envolvendo raízes. Esse item A eu vou resolver de duas maneiras, tá certo? Vou resolver primeiro fatorando os números 50 e 72 e depois eu vou resolver racionalizando o denominador. Tá, vamos lá, o primeiro modo. Então, primeiro eu vou fatorar os 50 por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Agora não dá mais por 2 nem por 3. Vamos dividir por 5. 25 por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Isso quer dizer que 50 pode ser escrito como 5² vezes 2. Ok? 5² vezes 2. Certo? Já vou fazer o mesmo com 72, tá? 72, se a gente fatora, primeiro por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Por 2 de novo dá 18. Por 2 novamente dá 9. E 9 não dá mais por 2, dá por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o número 72, ele pode ser escrito como sendo 2³ vezes 3². 2 elevado ao cubo, porque temos o 2 repetindo ali 3 vezes, 3². O 3 repete 2 vezes. Ou ainda, e vou explicar por que, 2³ eu poderia escrever como sendo 2 vezes 2². E vou repetir aqui o 3². Mas por que eu escrevi 2³ como 2 vezes 2²? Lembrando que o expoente aqui, quando não tem nada, é 1. Esse 1 somado com esse 2 resulta nesse 3. E agora, por que eu escrevi 2³ dessa forma? Vou mostrar no instante em que eu substituo esses valores aqui, tá? Vou repetir o menos 2 de cima. A raiz de 50, ao invés de 50, a gente vai escrever 5² vezes 2. Que dá 50, né? 5² é 25. 25 vezes 2, 50. Então, ao invés de 50, escrevo assim. 5² vezes 2. 5² vezes 2, menos a raiz de 72. Eu vou, ao invés de escrever o 72, escrever isso aqui, que dá 72, né? 2³ é 8. Vezes 3² é 9. 8 vezes 9 é 72. Mas lembrando que eu vou escrever assim, explico já por que. Vou escrever 2, que multiplica 2². que multiplica 3². Então, a raiz de 72 ficou essa grande raiz aqui. Muito bem. Entendeu até aí? Agora, explicando por que eu escrevi o 2³ dessa forma. Porque nós aprendemos que a raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, olha o que vai acontecer. Vou repetir aqui o menos 2. E a raiz dessa multiplicação vai virar a raiz de 5² vezes a raiz de 2². E do outro lado, na outra raiz, a gente vai ter a raiz de 2 vezes a raiz de 2² vezes a raiz de 3². Vou prolongar aqui o traço da fração. Muito bem. E agora vai ficar claro por que eu escrevi dessa forma, tá? Porque a gente consegue, ao evidenciar o expoente 2, a gente consegue cancelar essa raiz com esse expoente quadrado. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. Então, ficamos com menos 2 sobre 5 raiz de 2 menos, essa raiz de 2 eu vou repetir, aqui vai ficar 2 vezes 3, porque sobrou esse 2 e sobrou esse 3, tá? 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Ok? Onde, finalmente, a gente consegue efetuar essa operação aqui no denominador. Vou repetir o menos 2 em cima. E embaixo, nós temos 5 raiz de 2 menos 6 raiz de 2. Como as raizes são iguais, a gente pode fazer a continha 5 menos 6, que dá menos 1 raiz de 2. Repete a raiz, tá? Bom, como é uma divisão, menos com menos dá mais. Ficamos com 2 sobre raiz de 2. Ok? Poderia deixar a resposta sim. Poderia. Tá bom? Mas só reforçando, já que a gente vai fazer essa questão, essa letra A, de uma outra forma. Vamos lembrar que 2 sobre raiz de 2, a gente poderia racionalizar como? Assim, ó. 2 raiz de 2, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso vai dar, em cima, 2 raiz de 2. Multiplica aqui, ó. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Finalmente, simplifica esse 2 com esse 2 e a resposta final é raiz de 2. Ok? Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários.